Alimentação, sexo, relacionamento, isso tudo faz a diferença na nossa vida. E hoje, na Mira do Amor, a gente vai conversar com a Davi Mitelles, que é terapeuta Ayurveda. É isso? Pronunciei correto? Perfeitamente. Obrigado, senhor. Mas aí você deve estar pensando assim, cadê Karen Rios? Então, Karen Rios teve um pequeno problema pessoal e não vai poder participar deste episódio de uma Mira do Amor. Mas não é por isso que a gente vai deixar você do outro lado da tela na mão. Davi Mitelles, primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigada de verdade por essa oportunidade para a gente sentar e conversar. Porque a gente sabe que alimentação é uma coisa muito séria. Sim. E a gente vai falar também sobre essa questão da alimentação associada à atividade física, que é outra coisa muito importante. A gente vive num mundo cada vez, não digo nem mais sedentário. Quer dizer, talvez até isso, né? Porque desde que criaram o controle remoto, as pessoas não querem mais levantar para fazer quase nada. Então, assim, Davi, explica para a gente o que é essa terapia. O que ela ajuda na vida? Na verdade, a terapia Ayurveda é uma medicina. Foi a primeira medicina que surgiu no mundo. Ela surgiu há mais de 6 mil anos atrás. E hoje ela é reconhecida pela ONU, pela Associação Mundial também da Saúde. E ela, no caso, trata o sistema digestivo como centro de tudo. De todas as doenças e também de todas as curas. Então, o Ayurveda, ele é tão ampla para a gente que ele abrange, igual a medicina moderna hoje, o físico, a mente e o espaço que a gente vive. Ah, interessante. E aí, assim, a pessoa que vai fazer, que vai utilizar a terapia, o que ela vai ter que mudar na alimentação? Estou falando por mim que, sim, sou uma pessoa que gosta de uma cervejinha gelada, no fim de semana, uma tripinha frita, um mocotó, uma feijoada. Talvez não esteja no cardápio de Davi, mas vamos tirar essa dúvida nesse momento. Então, eu, como sedentário, comedor de tudo no planeta, ainda não comi pedra porque ninguém, ainda não vi ninguém comendo. O que eu teria que mudar na minha alimentação para poder, eu sentir os efeitos da terapia? Bom, tem um ditado muito popular, que a gente cresce ouvindo, que é meio cultural, que diz assim, você é o que você come. Só que na medicina Ayurveda, a aplicação dela não é exatamente isso. Você é o que você consegue digerir. Então, muitas vezes, algo até que eu estava comentando hoje com algumas pacientes, o alimento, ele é in natura, ele pode ser natural, ele pode ser até puro, mas você não consegue digerir aquele determinado alimento. Então, hoje, no caso, se tu quiseres perguntar, Davi, o que eu devo mudar, ou o que para melhor, e me alimentar melhor, é priorizar a sua digestão. Quais são os alimentos, Luciano, que tu consegue digerir bem, que consegue realmente nutrir o teu corpo? Porque aquilo que tu não consegue digerir, te inflama, te deixa inchado, estufado, pode prejudicar a tua saúde, inclusive o desempenho sexual. Esse é um ponto importantíssimo na questão. A gente está aqui para isso também. Agora, mais do que nunca, eu me interessei nessa história. Então, assim, você acha que... Porque a gente fala, como você está dizendo, que a alimentação realmente influencia. E aí a gente tem aquela, vamos dizer assim, aquela coisa global de... Eu vou comer salada, eu vou deixar de comer... Tem até uma frasezinha que diz assim, esqueci agora, mas é, você precisa, em vez de abrir mais latas, você precisa descascar mais. Mas esse descascar mais, ele está na terapia também? Está, tudo, tudo influencia, na verdade. Mas, como eu estava falando, você é o que você consegue digerir. Eu já atendi pessoas do mundo inteiro, de vários outros países. Inclusive, uma determinada mulher, por exemplo, não conseguia... Isso acontece, isso é um caso bem comum, mais do que se imagina. Não conseguia digerir bem, por exemplo, cebola e alho. Alho e cebola, às vezes, podem causar gases. Inclusive, alguns grãos também, como feijão, lentilha, enfim. Então, assim, não é porque está desembrulhado, não está lacrado, não está dentro de uma lata, que você também vai conseguir digerir bem. Você tem que analisar sempre a sua digestão, o que te cai bem. E isso existe teste, existe exames também dentro da medicina e o vida, na qual a gente consegue fazer essa identificação. E o que seria, assim, de básico, vamos dizer assim, eu começando a terapia, o que seria, existe uma base, ah, não, arroz assim, ou esse tipo de feijão, ou essas folhas, né? A gente começa com uma consulta, com um terapeuta, e dentro da consulta a gente consegue determinar desequilíbrios, possíveis doenças, possíveis queixas. Dentro dessas queixas a gente faz uma análise mais profunda. E aí a gente começa, como eu costumo falar, com um detox, um detox ayurvédico, que não é um detox, né? Desse, que a gente conhece. A gente come, é uma aplicação de uma alimentação anti-inflamatória, de fácil digestão, mais digestiva, na qual ela não só nutre o teu corpo, mas ela também reprograma o teu intestino e é capaz de tratar diversas doenças também. E o que seria de receita para dar aquele gás, para deixar o cidadão animado, né? Um up. Bom, para falar da potência sexual, é muito importante a gente analisar o órgão reprodutor, né? O órgão reprodutor, se você tem ele o correto dentro da visão da medicina ayurveda, é que ele esteja funcionando, é que você consiga se reproduzir. Eu não estou falando que você é obrigado a reproduzir. Não, não é isso. É que se você tem algo dentro de você, é isso, deveria estar funcionando. Então, se o seu órgão está funcionando, você está numa potência boa, numa potência sexual. Agora, se tem algo dentro de você que não está funcionando, como tem diversas doenças ou desequilíbrios femininos e masculinos, aí sim, existe uma inflamação. A gente pode começar, por exemplo, fazendo uma analogia principalmente ao caso do homem. Existe uma árvore de articulações e que as articulações cardiovasculares e que deveria estar funcionando porque leva sangue, pulsação para o seu coração, assim como leva, por exemplo, para o pênis também. Com microcargios, com microcirculações também no pênis. Se tem algo ali que não está funcionando, significa também que algo não está bem, que isso pode decorrer de quê? Aí que você faz uma análise, né? Pode ser um problema de alimentação, pode ser um problema de falta de atividade física, pode ser um problema que já é pré-existente do coração, entre outras doenças também. Aí você falou da atividade física, né? A gente entra numa outra seara, num outro assunto que é aquela coisa da uma boa alimentação com atividade física, automaticamente vai deixar teu corpo melhor para muitas outras coisas, né? Exatamente. E aí, o que você poderia falar de atividade física para ajudar associado à terapia? Certo. Assim, você sempre tem que analisar o seu eu. Aí o VED é muito... Cada pessoa é o indivíduo, funciona de uma maneira, né? Tem um sistema digestivo, tem um aparelho reprodutor diferente, enfim. Então, você tem que analisar, no caso, você. Não adianta eu pegar, por exemplo, um rapaz de 15 anos, de 20 anos, e um senhor, por exemplo, de 50, e colocar para os dois começarem a fazer a mesma quantidade de atividade física. Tem que ser feita uma análise, quanto tempo você consegue, aí você vai evoluindo dentro do processo, né? Aí faz aquela questão também da alimentação, do que é bom para a digestão de cada um deles dois. Claro que, por exemplo, o rapaz consegue ter uma digestão, às vezes, melhor, mas, às vezes, até o senhor, muito surpreendente, consegue também, né? E é isso. Fazer uma análise e ir evoluindo dentro da atividade física, mas nunca jamais deixar de praticar. Atividade física, eu costumo falar que é tão essencial quanto comer, quanto ir ao banheiro, quanto respirar. Ela deve ser diária, mesmo que em pequenas quantidades, mas deve acontecer diariamente. E aí a pessoa que, vamos dizer assim, inicia a terapia, mesmo fazendo atividade física, tem aquele dia do lixo. Ou na terapia não existe o dia do lixo. Não existe o dia do lixo, gente, eu lamento. Foi mal. Eu até tentei, hein? Não significa dizer que você não vai comer, por exemplo, a tua cerveja nunca mais, tá? Mas, sim, você deve procurar um equilíbrio. É muito mais fácil você correr... Isso aí é uma questão também mesmo minha para vocês. É muito mais fácil você correr atrás de um prejuízo, de uma única refeição, do que você passar o dia inteiro comendo besteira. Por que isso? E você também não precisa determinar o dia. Hoje o Luciano, por exemplo, está aqui, a gente precisa... Ah, tem um happy hour, tem um aniversário de uma pessoa especial para ele. Ah, vamos no aniversário. Então, ele não precisou esperar necessariamente o dia do lixo. Então, aquela única refeição vai ser fácil, muito mais fácil ser corrigida, do que passar o dia inteiro, um domingo, por exemplo, comendo besteira, deitado numa cama. É verdade. No meu caso, praticamente. Não acredito. Não, brincadeira. Não tão assim também. Então, já me vem rápido. Aí a gente fala assim, também vem para uma questão de que... Porque o Namirado Amor, ele fala sobre relacionamento. A gente... Eu acho que existe uma correlação, me corrija se eu estiver errado. Quando você está bem fisicamente, quando você está bem psicologicamente, o teu relacionamento, ele vai fluir, não só pela questão física, mas eu acho aquela coisa de entender o parceiro, de ter uma relação mais suave. E a terapia vai ajudar exatamente nisso. Na verdade, você falou tudo. Porque a gente precisa estar bem fisicamente e mentalmente para que tudo consiga fluir bem. Tanto para o homem quanto para a mulher e tanto para qual tipo de relacionamento for. Se você tem uma mentalidade boa, está fluindo bem. Se o seu físico também está fluindo bem, você tem uma mentalidade boa. E se ambos conseguem se conectar emocionalmente e espiritualmente, também está funcionando bem. Sexo não é só sexo e amor. Na verdade, é muito mais que isso. É a minha energia que está ali. Quando existe um ato sexual... O Ayurveda mesmo fala sobre isso. Existe uma troca muito grande de energia, mais do que se imagina. Eu estou transferindo a minha energia para o meu parceiro. E assim, ele também está transferindo e vice-versa. A nossa conversa aqui é uma troca de energia. Então, imagina um ato sexual em si. Então, quando existe essa conexão entre o casal, é super importante. Principalmente quando é uma conexão boa. Você agrega valor, saúde, mais na vida dele do que você pode imaginar. E a partir de que idade a pessoa pode começar a fazer terapia? A medicina Ayurveda... Na verdade, a medicina Ayurveda, ela começa na tua vida intrauterina, quando tu está no útero da tua mãe. Que a medicina moderna hoje explica, chama de genéticas. Como eu falei, a medicina Ayurveda surgiu há mais de 6 mil anos atrás. Ela foi a primeira medicina que surgiu. E a medicina moderna hoje só comprova cada vez mais tudo o que a medicina Ayurveda fala há muito tempo atrás. Então, o que acontece? A carga genética que tu traz é justamente isso. A tua formação no útero da tua mãe. Como que foi a gestação da tua mãe? Como que foi a alimentação da tua mãe? A tua mãe praticou, desculpa, atividade física ou sexual quando estava grávida de ti. Então, toda essa carga traz. Até a vida, antes mesmo de ela conseguir engravidar de ti, ela traz isso também. A medicina Ayurveda explica isso também. Viu? Você está ligado. Aprendendo mais. Até eu aqui aprendo toda vez. E aí, o que você tem de maior detalhe para falar para o internauta? Para ele pensar de verdade, pensar com carinho e dizer assim, putz, está na hora de mudar a minha alimentação, está na hora de mudar a minha vida e entrar na terapia. Bom, a medicina, a gente fala sobre, a medicina Ayurveda fala sobre longevidade. Se você quer viver mais, você tem que procurar se cuidar, se alimentar melhor. Mas eu gosto de ir um pouco mais profundo. Eu gosto mais de tocar no coração. Você tem alguém que você ama? Você tem alguém que te espera em casa? Ou que não necessariamente na tua casa, mas que tem alguém que está ali que se preocupa e que você também se preocupa com essa pessoa? Se sim, se você tem filhos, esposa, marido, enfim, alguém e você ama ela, por que não se cuidar para que você continue cuidando dessa pessoa? Porque um dia você pode precisar cuidar dessa pessoa que você tanto ama. Então, eu gosto de ir mais nesse ponto mais profundo, do amor. Não só o amor próprio, porque a alimentação, a longevidade fala muito sobre o amor próprio. Eu quero viver porque eu me amo. Mas se também você ama alguém, isso é super importante. Eu tenho um filho pequeno, por exemplo. Então, eu quero ver o meu filho crescer, então eu preciso estar bem para cuidar dele. Eu sou casada, por exemplo. Ah, eu preciso estar bem porque eu preciso que o meu marido... Eu preciso apoiar o meu marido e vice-versa. Então, é assim. É, porque, tocando um pouco mais nela, falando as questões de alimentação, que é uma coisa muito sensível, não é? A gente tem muitas dicas, muitas vertentes, muitas linhas de alimentação. Aí tem aquela galera que só come salada, nada contra, entendeu? Não, sou eu também. Para o meu porte, eu preciso comer muito, eu sou marido de ruim, já dizia minha mãe. Então, e aí você fica muito naquela dúvida. E existe um outro fator também, foi no fim da semana passada, estava lendo uma matéria sobre a questão do aumento de câncer no intestino. E que muitas pessoas acabam deixando de fazer exames, porque entram em dietas particulares sem consultar um especialista, sem fazer exames, sem fazer da maneira correta. E acabam sofrendo com isso depois de uns anos. Sim. Porque isso é muito importante, isso é muito delicado. Aquela coisa assim, uma coisa é você ver um ferimento, outra é algo que está dentro do teu corpo, que você não tem noção de como é que está rolando. E a terapia, pelo que você está falando, ela vai me mostrar de verdade, ela vai vir de dentro para fora, não é? Exatamente. Ou eu estou errado. Não, você está certíssimo. E é isso mesmo. Existem muitos ramos de dietas hoje, muitos tipos de dietas, low carb, cetogênica, enfim, mediterrânea. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a comer muita quantidade de proteína, de origem animal, industrializada ou não, nesses dilatados, e consegue perder peso com facilidade, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, aí ela pode ganhar diversas doenças, colesterol, aquilo que eu falei também do cardiovascular também, e atrapalha o corpo dela. Então, é muito importante realmente ter um acompanhamento. O Ayurveda, ele não prega uma dieta, ele prega, no caso, a alimentação anti-inflamatória, boa digestão, o que cai bem, te cai bem realmente. Por isso que você fala que é individual, praticamente individual. É individual, é individual. E, para ti, Davi, como é que mudou a tua vida? Assim, você, quando entrou, quando começou a terapia, quanto você emagreceu, o que você melhorou, como ficou a atividade sexual, sem dúvida nenhuma, essa pergunta tinha que surgir. Na verdade, eu sempre gostei de me alimentar bem, mas eu tive uma fase que foi quando eu estava terminando a faculdade, eu também entrei, consegui o emprego, e eu tive o início de depressão, porque eu não estava muito bem. Então, realmente, eu ganhei bastante peso naquela época. Consegui perder peso, porque, ao mesmo tempo, veio a consciência. Então, eu não queria pegar a luz do dia, porque a nossa vitamina D é superimportante, a gente é o melhor antidepressivo natural do mundo. E, aí, eu comecei ali a me cuidar. Então, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente começou a ficar trancada em casa, e veio justamente aquele sentimento. Eu só tinha a minha mãe aqui. E eu digo, gente, eu preciso estar bem para cuidar, e ela e vice-versa. Então, eu preciso fazer algo. Eu já estava estudando na época e tendo familiaridade com alguns conceitos da medicina Ayurveda. E, aí, foi o quê? Já que vamos ficar trancada, vou me inscrever e vou começar a estudar. E, aí, foi nesse momento que eu me aprofundei e aprendi mais sobre alimentação. Tanto que, quando a gente pegou Covid, praticamente, eu não senti nada. Não sei, não estou dizendo que foi em relação a isso ou não. Mas, foi bem tranquilo. E foi nesse momento que eu me aprofundei na medicina Ayurveda. Foi na pandemia. Então, já ficamos... Quer dizer, na verdade, deixamos um pouco claro a terapia, o quanto é importante a alimentação. E, aí, eu queria chegar a um momento do nosso podcast, que é um momento mais íntimo. sem toque, mas íntimo, entendeu? Em que a gente tem uma caixinha e que é um momento da rapidinha. É um quadro que a gente criou dentro do Na Mira do Amor. E, dentro dele, você vai tirar uma cartinha dessa, vai ler e vai responder para quem está do outro lado. Vamos lá, gente, que Deus me proteja. Eu vou pegar isso aqui, que apareceu aqui alguma coisa. Na Mira do Amor. Qual foi a coisa mais vergonhosa que você já fez por amor ou por dinheiro? Uau! Por amor... E por dinheiro... Não, eu nunca fiz nada vergonhoso, eu acredito que por dinheiro. Eu sempre trabalhei muito. Por amor... Eu nunca disse que eu te amo do nada. Eu acho que não foi bem vergonhosa. Eu acho que foi um ato de que eu estava apaixonada. Eu atravessei o país para encontrar a pessoa. Caraca! Mas não foi uma vergonha. Não deu certo. Essa é a pergunta, por exemplo. Não deu certo. Para mim, quer saber. Mas ficou um tempo. Ficou o tempo da viagem, né? É. E, aí, você vai tirar mais uma para mim, por favor. Tá, vamos lá. Qual a maior realização da sua vida amorosa? Gente, nossa, é triste essa? Delicada, né? É, não sou casada. Não estou... Não, eu acho que a maior realização... Eu acho que eu tenho essa resposta, mais ou menos. Não sei se eu vou conseguir falar bem. Não é dizer que eu sou feliz sozinha, mas eu curto a minha solitude. A minha maior realização é dizer que hoje eu estou pronta, né? Estou bem para conhecer alguém. Eu acho que todas as minhas experiências me levaram a ser quem eu sou hoje. Então, assim, acho que a maior realização é saber que a mulher que eu me tornei, né? É uma parceira em potencial para estar ao lado de alguém que, possivelmente, vai surgir aí ainda ao longo da minha vida. A gente vai chegando ao fim e eu queria muito que você dissesse para o internauta do emirante.com, a pessoa que acompanha na Mira do Amor, deixasse o teu recado sobre a terapia e sobre como você, né? Um recado teu como pessoa. Tá bom? Sim, lógico. Gente, como a gente começou aqui, conversou bastante sobre longevidade, sobre bem-estar, sobre amor, sobre essa relação sexual e sobre amar o próximo, né? O se cuidar, a boa alimentação, né? A atividade física não é só você, não é só um ato de amor por você, também é pelo próximo. É igual aquela história da vacina também, mais ou menos isso, entendeu? Você está protegendo também o próximo. Então, pensem muito sobre isso. Se você tem alguém que você ama, né? Companheiro, companheira, filhos, cuidem-se, tá? Longevidade é fundamental. E outra coisa também, por favor, usem camisinha. Façam o exame de DST uma vez por ano, no mínimo, tá bem? Tá bom? Tudo isso é recomendado. Ficou a dica, hein? Davi, muito obrigado por você ter vindo, ter falado sobre a terapia, né? E tem mostrado que o sexo não é só sexo. Existe o amor e que, para isso, você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa se cuidar. E eu percebi que essa é a coisa de também se amar, né? Exato. Que você está fazendo uma terapia, está fazendo por você, em primeiro lugar. Para depois pensar em quem vem aí para conquistar o coração de Davi, mais uma vez. Essa brincadeira. E eu, tá, obrigado mesmo. Obrigada a você, Luciano, foi maravilhoso. Que isso, nós que agradecemos muito. Então, a gente vai ficando por aqui, nesse episódio de Uma Mira do Amor, tá? Toda sexta-feira, sempre um assunto novo. Hoje a gente conversou com a Davi, certo? Ela explicou para você como é importante comer bem, como é importante fazer atividade física, como é precioso viver e se cuidar. Então, até a próxima. Um grande beijo. Ah, detalhe, vai lá no canal do YouTube, curte, deixa teu comentário. Você pode mandar no direct também no portal emirante.com, sugestões de pautas, convidados. A gente está aqui de braços abertos e coração sempre apaixonado. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.